Olha aí meus amigos que eu encontrei aqui o poeta o grande Josué do Crispim ele vai fazer um verso em inglês com essa moto é inglês, ele já está pensando na inspiração é inglês o verso manda abraço a Josué do Crispim Lá moto lá bate aqui Lá coisa valeu Lá pinta do rumo e a légua Lá leste que é leste pinta Lú buco faz a polícia Lú buco du rú 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 Lá vim Lá vim Lá vim Tá vendo? Ele vai dizer agora o que quer dizer o verso em inglês quer ver? Ele vai Com moto diferente dentro de tapetim do neto de Josué de Cicinho Tá vendo? É poeta demais Ficou com a pareia Ficou com a outra Rua um Foi-se embora Ficou com a outra Ô caban poeta Agora vai sair outro verso Só pera aí Vamos fazer outro vídeo com outro verso agora Espera aí pessoal Vamos interditar esse vídeo aqui para começar